Oi, pessoal! Hoje o nosso vídeo será um pouquinho diferente. Eu vim mostrar pra vocês a compra que eu fiz na Shopee de barbantes da Euro Roma, tá bom? E aí, eu comprei o barbante no dia 15 e hoje é o dia 25 e chegou hoje pra mim, tá bom? Eu paguei em cada novelo desse Big Cone R$44,90. Aqui na minha cidade eu não encontro desse barbante grande pra poder comprar. E o pequeno, né, que é de 600 metros, ele sai no valor de R$32,00 mais ou menos, tá? Então, eu achei interessante comprar esse aqui pelo Shopee. E aí, o frete dele ficou no valor de R$59,00, mas com o desconto do cupom eu paguei apenas R$29,46. Então, ele veio bem embalado e aí eu vou abrir agora aqui com vocês, tá bom? Olha, já veio com a receitinha aqui pra mim, né? Então, ó, algumas receitinhas que eles mandaram aqui, né? Então, pessoal, olha, aqui está o branco, o rosa e o cinza. Aqui na minha cidade, como eu falei pra vocês, eu não acho esse Big Cone. Eu ainda não trabalhei com os fios, né, de barbante da Eurorama. Então, vai ser um teste, né, que eu vou fazer com esses fios. E se eu gostar, provavelmente eu vou estar comprando novamente pra estar trazendo passo a passo aqui pro nosso canal. E aí, eu gostei bastante das cores, né, que eles têm. No momento, as cores que tinham disponíveis, tinha poucas cores, né, nesse lugar onde eu comprei. Mas aí, eu combinei essas cores aqui pra estar fazendo algumas peças aqui pro canal. E aí, eu achei que ele veio bem embaladinho, né? E a qualidade deles também parece ser muito boa, né? Eu já vi falar muito bem desse fio. E aí, vocês deixem aí no comentário pra mim se alguém já comprou também barbante na Shopee, se vocês já usaram, né, desse barbante também. Quanto que vocês pagam aí na cidade de vocês pelo Big Cone, né? Se vocês acham que a compra valeu a pena, deixem aí pra mim nos comentários, tá bom? Então, eu paguei R$44,90 por cada um Big Cone desse, tá? Paguei R$29,00 de frete, né? E eu fiquei bastante satisfeita com a compra, tá bom? Então, pessoal, o nosso vídeo de hoje é esse. É mais pra estar compartilhando com vocês a comprinha que eu fiz na Shopee, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixem aí nos comentários pra mim que assim que eu fizer mais comprinhas lá de material, eu trago aqui pra estar compartilhando com vocês, tá bom? Beijos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.